O coração da floresta se agita A obstarada se põe a correr Por mais se fala, ninguém acredita Alguém tá pagando pra gente morrer Sou um tambor bem no meio da mata Faz o silêncio medunho no ar Ouvi-se a pena o som da cascata E a tribo dança para a guerrilla Índio cantou o seu canto de guerra Na Amazônia, pela selva A minha arte, o meu canto se encerra Pela Amazônia, nossa terra Índio cantou o seu canto de guerra Na Amazônia, pela selva A minha arte, o meu canto se encerra Pela Amazônia, nossa terra O meu canto é meio quilombola Vem dessa raça, esse meu batuca O misto de Congo, Senegal, Angola Que faz a América do Sul balançar Afro-Latino e Ibero-Americano O suveni de culturas legal Somos valentes guerreiros cabanos Lutemos pela nossa terra natal Índio cantou o seu canto de guerra Na Amazônia, pela selva A minha arte, o meu canto se encerra Pela Amazônia, nossa terra Índio cantou o seu canto de guerra Na Amazônia, pela selva A minha arte, o meu canto se encerra Pela Amazônia, nossa terra Coração da floresta se agita Afro-Latino e Ibero-Americano O meu canto é meio quilombola Sou um tambor no meio da mata Arro-Latino e Ibero-Americano